Que a gente possa convocar aqui, como todas as terças-feiras, a Nadine Baços, analista de arbitragem do SBT, para fazer para a gente a análise desse clássico que teve polêmica, né Nadine? Seja bem-vinda. Boa tarde, Léo, Lugão, Toledo, Fael, parabéns, Fael, pelo título. Um jogo muito difícil com a arbitragem de fora, o Flávio Rodrigues de Souza, que ganhou como melhor árbitro do Campeonato Paulista ontem na festa do Campeonato Paulista, mas apitou a final do Campeonato Mineiro. Um jogo muito difícil, tivemos vários lances de reclamações por parte das duas equipes e a gente separou alguns lances, né, isso, Léo? Exatamente. Temos aí essa falta no Hulk, essa confusão aí. Na lateral do campo, o Hulk reclamou de uma falta que não foi marcada, o árbitro estava próximo, a quarta árbitra estava muito próxima também, lembrando que a equipe de arbitragem toda não pode falar como árbitro através do comunicador, se é uma coisa muito clara que aconteceu na frente ali, que na minha opinião foi falta, apesar do Hulk reclamar sempre de muito, ali foi uma falta, ele levou um pisão no pé, que a quarta árbitra estava muito mais próxima, apesar do árbitro estar próximo também, poderia ter falado, né, ajudado a arbitragem, que deixou seguir o lance, mas pra mim a falta aconteceu, ele acabou levando um pisão ali no pé esquerdo. Ô Nadine, mas ela está encoberta, olha pra você ver, eu acho que era mais fácil o próprio árbitro ver, que ele estava muito perto. E Nadine, só pra complementar, nessa partida o Hulk teve um comportamento diferente, ficando mais focado, Matheus Pereira tentou provocar ele, teve um lance que ele reclamou com a assistente, que foi puxado, não foi, mas depois ele volta pra partida ali, então teve um comportamento diferente, e é isso que a gente gosta de ver, quando o Hulk está focado na partida, esse lance falta pra cartão. Eu achei pra cartão não, não, um pisão no pé dele. Ah, mas ele não trocou maldade. O Neres, nesse caso, merecia cartão ou não? Não foi nada? Olha, eu acho que é uma dividida normal de jogo, né? Falta foi. Falta foi, falta foi, mano. Ah, mas esse ponto aqui que a nossa edição parou, é, mas o Hulk... É, mas o Hulk, ele vai pra dividida, o Neres vem pra dividida, o Arthur Gomes chega na dividida, então é uma dividida em que está todo mundo ali brigando pela posse da bola. Mas falta é assim, vai todo mundo pra dividida e um bate e toma cartão. Não é justo, mas aí... Foi falta. Foi falta. O que você acha, Nadine? Foi pra cartão ou não? Na verdade, é porque assim, teve um pisão e um pisão com força, porque o Neres vem por cima, né? Ele acaba jogando a perna por cima e pisando no pé. Se tratando de um clássico, eu não sei qual foi o momento do jogo, vai muito pelo controle do árbitro, mas analisando o lance friamente, separadamente, na minha opinião, é falta pra cartão amarelo. Mas não do Neres, acho que do Arthur Gomes, talvez. O jogador que a gente vê o pisão por cima ali é do Arthur Gomes. É o de por cima, é do Arthur Gomes. Eu nunca vi isso no futebol, mas me ocorreu uma coisa assim, quando há uma falta dupla dessa pra cartão, dá pro Arthur dividir o cartão meio pra cada um? Geralmente, no clima, ele escolhe, né? Ou pode dar cartão pros dois, já ocorreu isso? Acontece, é, se algum dos dois já tem amarelo, com certeza vai sobrar para o outro. Vamos ver agora um outro lance, que é o Otávio sofrendo uma pancada no pescoço. O Otávio reclama que foi atingido ali no pescoço. Ele, de fato, foi atingido, mas quem procura o contato é ele. O jogador do Cruzeiro está parado, ele vai tentar passar por ali, o jogador só firma o corpo e ele acaba batendo no ombro do jogador do Cruzeiro. E, de fato, toca na região do pescoço. Mas, na minha opinião, quem provoca o contato, porque o jogador do Cruzeiro, ele já está naquela posição, e ele só firma o corpo. É o jogador do Atlético Mineiro. Então, na minha opinião, nada a marcar. Nada a marcar, né? Galha América, o Juninho tenta passar pelo Jameson, e eu falo isso, o Jameson está na dele, está fazendo um movimento natural ali. Ah, outro lance. E o Juninho vai em cima do corpo dele e nada a marcar. O Jameson chuta o Juninho. Ali o cara tromba no outro. Hulk reclamou? Será? Fala, Hulk. Bati minha cabeça e tive uma lesãozinha aqui atrás do pescoço. O médico até me deu um remédio no intervalo do jogo. Ele até pediu desculpa, porque ele achou que eu tinha caído para checar o VAR. E eu falei, não, tranquilo, tranquilo, porque eu realmente bati minha cabeça. Depois eu acabei vendo o lance, é interpretativo também, né? O VAR poderia chamar ou não, mas assim, não tenho nada a falar, como eu sempre falei, o Flávio é um cara que tem meu respeito total. É um cara que ele é coerente mesmo, ele procura ser correto, independente de quem é o atleta, de quem é o time, e tem meu total respeito. Hulk. O seu lance. É, Léo, eu no lateral esporte de ontem, falei que não achei pênalti, uma dividida ali, braço com braço, nada a marcar, mas antes do primeiro jogo da final, eu pedi Flávio Rodrigues de Souza aqui no lateral esporte. Lembro que não tinha citado o nome dele, aí falei, Leopoldo Siqueira, quando a Nadine despediu, só para deixar claro, lembrei o nome do hábito, Flávio Rodrigues de Souza é o hábito que eu queria para o segundo jogo da final. Você falou que ele era muito bravo, né? Ele lembrava. Você não lembrava o nome, mas você lembrava dele ser mais... Aí depois, no segundo bloco, citei o nome dele, é um hábito bravo, não deixa a turma crescer dentro de campo, porque tem impulso firme. Então não foi nada aí, Nadine? Não, foi uma disputa por espaço, os dois estão utilizando o braço, acho que o Hulk acaba desequilibrando ali, sentindo contato também cai na queda, ele disse que bateu com a cabeça, por isso que demorou um pouco para reiniciar o jogo, mas na minha opinião, nada a marcar. E eu concordo com o Flávio Rodrigues de Souza, eu acho que ele é um grande hábito do Brasil, e talvez ele fique um pouco mais apagado pelo fato do hábito de São Paulo, Rafael Claus, ser considerado o melhor hábito do Brasil. Então, as oportunidades que o Flávio acaba recebendo são menores, mas eu acho ele um grande hábito, sim, principalmente nessa parte da firmeza e da segurança nas suas marcações, o que ajuda muito, né? Ele só errou no Atlético Flamengo ano passado, que deveria expulsar o Rascaeta, que sangrou a boca do Batalha. Ele lembra das coisas do passado, né? Ele errou quando ele estava no sub-20, no sub-10 e fez um negócio lá contra o Atlético. Antes do gol do Cruzeiro, teve um lance que o Fael está questionando. Nadine vai analisar agora junto com a bancada democrática. Esse lance aí, o Batalha reclama de uma possível falta na origem do gol. Se a gente analisar o lance, a gente pode observar que o jogador do Cruzeiro, ele toca na bola e depois os dois pés, os dois jogadores estão no ar e acabam se chocando. Os dois se desequilibram, né? Na minha opinião, é um contato do normal de jogo, porque não tem nem como recolher essa perna. Os dois estão com a perna no ar e acabam se chocando. Nesse momento, ele vai tocar na bola e os dois estão com a perna no ar e depois, no contato, os dois acabam caindo. Na minha opinião, não foi falta. Eu também deixaria seguir. Acho que o árbitro de vídeo não tem que ter ferido nesse tipo de lance. O Batalha erra duas vezes, porque ali é um lance em que você está no seu campo defensivo e você quer voltar a bola, né? Erra três. É. E aí, quando ele volta, o Matheus Pereira intercepta esse passe. Ele erra três, porque a terceira é a moleza. Isso é moleza. Não, e é o pé dele. E é o pé dele que toca nas duas pernas do Matheus Pereira, se você for analisar com calma o lance ali, porque o Matheus Pereira está dando a passada e o pé dele está no lugar. E... Olha lá, ó. E do... Na continuidade, olha lá. Aí o pé dele intercepta o Matheus Pereira. E dos três gols que o Cruzeiro marcou nas duas partidas da final, dois erros de saída de bola. Então, como eu estou no sentido paz e amor hoje, eu vou concordar com a Nadine, já que o Galo é preto a campeão mineiro, né? Aleluia que ele concorda. Não, mas no jogo passado, a hora que eu assisti o programa, a hora que cheguei em casa, que vi sua explicação sobre o pênalti e tal, de cabeça fria, eu também concordei, mas aí o programa já tinha acabado, não tinha como... Cai nessa não, Nadine. Cai nessa não. Ignora isso aí. Concorda em óculos, não vale. Temos agora o pênalti do Lucas Silva. E foi pênalti mesmo, né, Nadine? É, isso não tem muito como reclamar, né? Quando o braço, ele está à frente do corpo, um movimento que não é considerado natural, que ele não precisa esticar o braço para frente do corpo, ele estaria ampliando o espaço corporal. E como a bola toca no braço dele, acaba ali desviando levemente, mas isso é considerado como ele estivesse ampliando o espaço corporal, né? Apesar de muitos dizerem, ah, mas é um movimento de corrida, mas o braço dele, ele não precisava ter botado na frente do corpo, né? Seria na lateral ali, ele ampliando o espaço. Então, pela regra da arbitragem, pela regra do jogo, na verdade, isso vai ser sempre considerado como uma infração e o pênalti tem que ser marcado. Nadine, está na regra, não tem o que contestar, a gente pode contestar a regra, né? Não é um lance parecido com aquele da Bianca Brasil, em que ela está fazendo o movimento do braço, a bola bate na frente, vai para frente, ela acaba fazendo o gol, que é anulado por causa do VAR. Eu discordo dessa regra, eu acho que para tirar a interpretação, você tem que ver se há a intenção ou não do jogador levar a bola, a mão à bola, né? Mas aí, pênalti realmente claríssimo a ser marcado, não há o que discutir, eu questiono a regra, não a tomada de decisão do árbitro. A gente, no lance do cartão, no lance da dividida do Hulk, no primeiro lance, a gente viu o auxiliar em frente e não contribuiu com o rápido. Ali, gente, se você pegar o frame, está na frente do auxiliar, é só o auxiliar falar, bateu na mão, e acabou. E ponto final. É, mas ele não vai segurar essa onda, não. Agora, Nadine, a gente tem que tirar, né, que entender, porque o Lucas Silva, ele é muito novo, inexperiente, né? Entrar com o braço aberto dentro da área, é normal, normal. Isso vale muito, né, Nadine, do jogador ter noção que ali ele tem que estar com o braço recolhido. É, é a falta de atenção, né, em relação a isso, o movimento do braço, porque eles falam, ah, mas é um movimento natural, mas se sabe que já tem uma dúvida em relação a isso, que um abre vai marcar, outro não vai marcar, que a regra do jogo muda o tempo inteiro, ele tem que ter uma precaução maior em relação ao movimento dele dentro da grande área, realmente, é falar em questão de equilíbrio ou não, mas o jogador, ele sabe disso, né, então acho que ele precisa ter um pouco mais de atenção nesse tipo de lance, ainda aconteceu no finalzinho do jogo, né? Vou só discordar do Toledo e da Nadine, porque a gente olhando aqui, com o máximo de respeito aos dois, tá? A gente olhando aqui, é muito fácil, porque acaba realmente tendo a câmera lenta ali, mas aquele momento de reação do jogador, é muito difícil e muito complicado a gente julgar nesse sentido, eu coloco a culpa no Larcamão, porque o time estava bem desorganizado, e não era nem para o Lucas Silva estar nessa jogada, nessa jogada era para o Marlon estar fechando, mas o time estava uma bagunça pela mudança que o Larcamão tinha acabado de fazer. Ele gosta demais do jogador, do Lucas Silva, porque isso aí, até o Nino Paraíba, que é o pior jogador que eu já vi na lateral, recolhe o braço. Não, está errado, mas é difícil, cara, é muito rápido. Difícil, o cara ganha para isso. Não, é muito difícil. É a mesma coisa que você falar que é difícil falar na televisão. Cara, é complicado. Você trabalha, você ganha para isso. É fácil para a câmera lenta, cara. É fácil para a câmera lenta. O jogo rolando é difícil, cara. Ô, Nadine, aqui, vou pegar emprestado, vou dar uma amarela para os caras. É difícil você... Temos aqui... Temos aqui 12 mil pessoas no nosso chat, obrigado pela participação pela audiência, entre elas o Adilson de Oliveira que pergunta, Nadine, o assistente não errou em não marcar o pênalti, já que ele estava de frente para o lance? Na verdade, sim, falta muito da arbitragem hoje em dia de assistente com personalidade que vai tomar uma decisão em campo. E também depende muito da liberdade do árbitro, porque muitos árbitros não deixam nem assistente marcar falta, tá? Ele joga toda a responsabilidade para ele. O que pode acontecer nesse lance é o assistente comunicar através do rádio que existiu uma possibilidade da bola ter tocado no braço. Fala para ele, ó, árbitro de vídeo, checa que para mim tocou no braço. Mas o assistente, hoje em dia, levantar a bandeira para marcar a penalidade, eu acho que vai ser quase que impossível de acontecer. Apesar de, na minha opinião, se você tem 100% de certeza que ali ele estava com o ângulo completamente aberto, ele tem que sim tomar uma decisão, mas isso hoje em dia com a tecnologia vai ser quase impossível de acontecer. É verdade. O último lance para analisar nesta tarde aqui no Alteros Esporte é esse aí que é o gol e o impedimento do Cruzeiro, acho que não tem dúvida, né? A assistente foi bem nesse lance, a Fabrini, que a posição realmente era irregular, ela acabou deixando a jogada concluir porque tem um hábito de vídeo, mas ela levanta a bandeira informando a posição de impedimento e pelas imagens podemos observar que de fato ele estava à frente no momento do cruzamento, do passo. Então foi bem anulado o gol do Cruzeiro. Maravilha, então, Andy. Está aí nenhuma dúvida na bancada também, né? É, não, o hábito tinha que ter parado o jogo nesse momento por causa da choradeira que estava alagando o gramado ali e quase não teve condição de jogo mais. É, difícil mesmo você aguentar a choradeira histórica dos atleticanos. Ganha uma ou outra e fica feliz. Aí ganha essa aí que o Larcamon deu para eles, aí, nossa, quem ganhou mais... O Toledo está no meio para separar. Ô, Nadine, ontem eu ganhei para ficar calado aqui no programa. Eu estou mais ou menos assim. Vamos, então, despedir da Nadine. Hoje tem jogo da Champions, daqui a pouco tem Tramela KTO com novidades para você, uma promoção super legal da KTO.com. Nadine, você está nessa parada hoje com o SBT? É, eu espero vocês na audiência que seria um grande, seria a final antecipada, né? Real Madrid, Manchester City, não sei se alguém aí tem um palpite, mas eu espero vocês na audiência às 15h45 da tarde. Estamos aguardando vocês. Maravilha, Nadine. Um grande beijo até semana que vem. Tchau, Zão. Jogão, hein? Teve o jogão. Jogão, daqui a pouco vocês vão palpitar.